Música É possível a atribuição de efeitos amplos à sentença proferida em ação civil pública na qual se pede medicamento para um paciente específico. Esse entendimento é da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público pediu que o Estado de Santa Catarina fornecesse o medicamento espiriva a uma mulher com enfisema e a outros pacientes com idêntico problema de saúde. O Tribunal de Justiça Estadual, ao reformar a sentença, não concedeu efeitos amplos, o chamado erga homines, aplicado pelo juízo, considerando que cada caso teria particularidades e, por isso, cada pessoa poderia ter reação diferente à doença e ao remédio. No STJ, a primeira turma deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público. O relator, ministro Sérgio Coquina, observou que, de acordo com a jurisprudência do próprio tribunal, havendo o pedido expresso, é possível decisão com eficácia erga homines na ação civil pública em que se pede medicamento para um paciente específico. Entretanto, o relator apontou que, para obter o remédio, cada paciente interessado deve, posteriormente, comprovar que se enquadra clinicamente na hipótese decidida na sentença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto